Vamos falar de racismo? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do Blog Aqui do Mundo e hoje eu vim comentar um pequeno livro pequeno, Manual Antirracista da Djamila Ribeiro Eu recebi esse livro da Companhia das Letras eu nem ia lê-lo agora mas aí eu comecei a folhear e quando me percebi já estava lendo já estava quase acabando o livro porque ele tem uma narrativa muito fluida muito fácil só que essa é a primeira obra que eu leio dela e é um livro bem introdutório para quem quer começar a entender do assunto, quem se sensibiliza pela causa quem quiser entender quais são os termos postos então muita gente fica em dúvida sobre política de cotas se é contra, a favor, os prós os contras, porque é muito polêmico, divide a opinião e ela toca nesse assunto ela toca em vários assuntos ela não se aprofunda em nenhum deles porque não é propósito deste livro mesmo porque não teria nem como um livro tão diminuto tratar de tantos assuntos com tanta complexidade e assuntos que são polêmicos até e são complexos então é muito introdutório e ela traz referências de outros autores ela traz dados estatísticos é um livro assim mas para organizar algumas coisas e te fazer buscar outras referências então se você quiser pesquisar mais sobre esse assunto consulte o autor x, y, z e ela tem um tom de conselho então faça isso, não faça aquilo e conselho em relação a quê? ora, tá aqui a não ser racista o que fazer para não ser racista é uma fala mais com as pessoas brancas embora a gente saiba, né? racista não é só o branco o negro também é porque a gente está num sistema estruturado de modo que etnias que não seja a europeia, branca e hegemônica sejam consideradas inferiores então, indígenas, negros e tal todos os discursos todas as narrativas confluem para este pensamento essa ideologia da desqualificação e da inferioridade então, é evidente que quem nasce num sistema todo entrincado, embrenhado tecido para que as coisas sejam assim não importa a cor da pele todos que nascem começam a acreditar que é verdade alguns conseguem se distanciar e criticar outros não é por isso que temos negros racistas eu já ouvi muita gente falar ah, mas os maiores racistas são os negros não são os maiores muitos são racistas também por conta disso que eu acabei de explicar porque a gente está num sistema que constrói esse simular e se distanciar disso é muito difícil e outra coisa muito comum que a gente ouve é branco falar não, eu não sou racista eu tenho amigos negros às vezes você tem o cônjuge namorado ou namorada negro às vezes tem filho mulato e ainda assim é racista só que é em outro grau por quê? porque a gente está nesse sistema em que a gente comete esses deslizes de uma maneira que a gente nem percebe todo mundo então, as pessoas bem-intencionadas também derrapam por conta disso que eu acabei de explicar o sistema é muito bem feito é muito bem tecido é difícil você se distanciar aí a gente lê livros como Casa Grande Sem Zala que vem com aquela visão romanciada que era uma narrativa política da época tinha um livro que é muito incensado eu até o incenso não pela ideologia mas pela importância histórica e a gente tem aí mais uma narrativa mais essa narrativa que ajuda a construir essa ideologia o que a Djamila diz aqui? ela toca em todos esses pontos e eu separei aqui uns trechinhos ela cita Simone de Beauvoir então assim, é um livro feminista não é bem de feminismo negro mas também não pode deixar de selo já que ela é mulher então, ela também fala da condição da mulher negra mas assim, como eu falei, gente é um livro bem pequeno é mais introdutório vou ler um trechinho que ela fala da Simone de Beauvoir Simone de Beauvoir afirmava que não há crime maior do que destituir um ser humano de sua própria humanidade reduzindo a condição de objeto quem me acompanhou naquela leitura compartilhada de Trato dos Viventes Luiz Felipe Alencaço que é fenomenal aquele livro sabe que ali ele toca nesse ponto também como os negros, os escravizados foram sendo destituídos de humanidade como uma das passagens mais fortes, tocantes que me deixou assim perplexa e pensativa por muito tempo foi uma passagem que diz que muitos agora eu não lembro em qual país Angola mas lá na África mesmo muitos negros fugiam para a selva, o mato e começavam a se comportar como macaco eles estavam destituindo a sua condição de humano eles preferiam se mimetizar com os bichos muitos até perderam ou tiveram dificuldade de recuperar a capacidade de fala para não serem tratados desta maneira que é indigna até para animal indigna para qualquer um eles abriram mão de viver como humanos para não ser desumanizados de maneira altamente violenta então a Simone de Beauvoir está falando algo mais ou menos assim ela não está falando necessariamente de negros imagino que ela esteja falando de situações de modo geral um outro ponto que a Djamila toca é o seguinte muitas pessoas brancas acham que os negros é que tem que saber muito sobre racismo e não, racismo é uma questão de todos mesmo porque a maioria dos racistas não são negros então é uma questão de todos ela fala assim eu brinco que muitas vezes pessoas brancas nos colocam no lugar de wiki preta como se nós precisássemos ensinar e dar todas as respostas sobre a questão do racismo no Brasil essa responsabilidade é também de pessoas brancas e deve ser contínua e ela fala uma outra coisa de maneira genérica não só em relação a negros mas a grupos culturais de modo geral mais ou menos na linha como Simone de Beauvoir falou aqui ela não estava falando necessariamente de negros mas estava falando de desumanidade praticada por humanos de modo geral então o que a Djamila fala que eu achei interessante é importante que se tenha uma preocupação real em não desrespeitar os símbolos de outras culturas para isso deve-se nutrir empatia pelos diversos grupos existentes na sociedade um processo intelectual que é construído ao longo do tempo exige comprometimento quando eu conheço uma cultura eu a respeito então é essencial estudar, escutar e se informar ou seja, ela está falando que para não ter preconceito como o próprio nome já diz você tem que conhecer você tem que ter conceitos para não ter preconceitos e para você respeitar você precisa conhecer porque senão a ignorância faz com que a gente desrespeite as coisas às vezes a gente desrespeita não por má fé é só por ignorância mas eu já falei para vocês em algum outro vídeo a ignorância não produz inocentes a ignorância só produz ignorantes então assim, não tem desculpa vai, mas eu não sabia não, isso só quer dizer que você é ignorante não quer dizer que você é inocente isso em relação a tudo isso falo para todos para mim e para todos em relação a tudo e ela fala de estereótipos como o negro aparece na TV toda essa questão de estigma vou ler mais um trecho é fundamental que pessoas brancas compreendam os mecanismos pelos quais o racismo opera pois podem reproduzi-los acreditando estarem imunes por terem um marido uma esposa ou um filho negro estar atento ao que a pessoa negra da família relata é um passo importante eu vou pular um trecho aí ela fala assim é uma postura ética questionar as próprias ações em vez de utilizar a pessoa amada como escudo a escuta, portanto, é fundamental então muita gente isso eu já vi de monte eu tenho certeza que vocês também muita gente ou por ter amigos ou por ter cônjuge, parente, negro fala que não é racista porque tem isso na família mas está sempre desqualificando fazendo piada isso não é racismo? então assim o que é racismo afinal? naquele vídeo da Grada Quilomba Memórias da Plantação eu explicitei bem isso de acordo com aquela autora e ela pontua muito bem o que é ser racista ser racista é você considerar que há uma desigualdade e há uma hierarquia acreditando, claro que os brancos são superiores que os brancos tem que ter privilégio os brancos são melhores os brancos enfim não é uma questão de ter diferença porque a diferença existe é a questão da desigualdade e da hierarquia se há desigualdade e há hierarquia não tem como não haver preconceito percebam que é muito mais do que a diferença a diferença é inegável e a gente vê em discurso bem-intencionado essas derrapadas e ela, acho que no último capítulo do livro ela faz uma ela faz uma referência ou analogia ao livro da Shimamanda Ngozi Adichie Sejamos Todos Feministas aqui no último capítulo ela colocou o título Sejamos Todos Antirracistas e ela fala vou terminar aqui o último trecho dela pessoas brancas devem se responsabilizar criticamente pelo sistema de opressão que as privilegia historicamente produzindo desigualdades e pessoas negras podem se conscientizar dos processos históricos para não reproduzi-los este livro é uma pequena contribuição para estimular o autoconhecimento e a construção de práticas antirracistas então o que ela fala aqui em síntese brancos e negros tem que conhecer conhecer toda a tragédia histórica da escravidão da desqualificação da míngua em que homens escravizados foram colocados e tudo mais e devem todos negros e brancos reconhecer que há privilégios para brancos devem reconhecer porque no ambiente de trabalho pode ter um ou outro negro mas isso não é representativo o que é representativo? é representativo se a gente pensar na população brasileira que mais da metade é de negros a maioria acho que 56% mais ou menos a representatividade é que em qualquer ambiente 56% são negros vocês veem isso onde? vocês veem isso em universidade? vocês veem isso em ambiente de trabalho no trabalho de escritório por exemplo você pode ver a maioria de negros por exemplo em serviços de limpeza de faxina não que não sejam serviços dignos mas são serviços que as pessoas não valorizam sejamos honestos e o que mais? onde mais a gente pode ver a maioria negra? na cadeia então assim percebam que a representatividade desse percentual é até maior em situações que não são situações positivas como cadeia que é acho que mais de 70% de negros agora em ambientes positivos de qualificação de reconhecimento e tal é a grande maioria de brancos então aí falar que não há racismo no Brasil é fechar os olhos para dados estatísticos fechar os olhos para a história fechar os olhos para privilégios é difícil a gente reconhecer que a gente tem privilégios mas é necessário certo? então aqui está uma dica as pessoas pedem para que eu leia muito livros sobre feminismo negro e tal aqui não é necessariamente feminismo mas também não deixa de ser é um livro bem bacana bem introdutório para quem quiser começar a ler e entender essas questões muito obrigada por assistir e não se esqueçam de se inscrever no canal de me seguir nas redes sociais que é a página do blog e de me sugerir outros títulos já que querem tanto que eu leia sobre o feminismo negro eu tenho participado de bancas de TCC onde eu leciono sobre o feminismo negro então assim me indiquem outros títulos eu vou gostar muito muito obrigada também e aí